Música Valeu aí pela força Ah, deixa de honra Não, é sério Você me tirou da maior roubada da minha vida Você diz que eu te assusto Você diz que eu te desvio Tô com sono, espero meu pai chegar Não gosto pai, vou nessa E me chama de vadio Você diz que eu te desprejo Mantenha a fama de manha Fama, garoto Eu tô com sono Ainda me chama de animal Você não tem medo de mim Você não tem medo de mim Você tem medo de você Você tem medo de querer Me amar